A gente tem durante o meio do ano e também no início do ano o Brincando nas Férias, que são as colônias de férias que funcionam no período da tarde, onde a mãe pode deixar a criança, cuidar os nossos monitores, todos os funcionários do SESC. E durante essas duas semanas que vai acontecer agora na edição de inverno, teremos várias atividades recreativas, esportivas, durante o período da tarde, da 1h30 a 5h30, e a gente está convidando o pai que tiver interesse em matricular o teu filho nessa colônia de férias na edição de inverno. Ela começa segunda-feira agora, dia 18, e as vagas são limitadas, então a gente convida aí o quanto antes o pessoal começar a fazer a matrícula dos filhos, quem tiver interesse. Rafael, quem pode participar e como participar? Toda a população em geral do município pode participar, a gente atende crianças entre 6 a 12 anos, o que vai mudar um pouco é a questão da categoria, que aqui no SESC a gente tem a categoria de comerciário, que paga um valor simbólico um pouco menor, e a categoria de usuário, que também paga um valor um pouquinho maior, mas também valor simbólico. Quais são as atividades que as crianças encontrarão aqui? Além de atividades recreativas como brincadeiras, jogos, terão as atividades esportivas, com modalidades esportivas, já que esse ano o tema é a Olimpíada, então basquete, vôlei, futebol, futebol society, futsal, serão algumas das atividades que nós vamos estar propondo. Além de outras atividades relacionadas a, por exemplo, a pintura no rosto, moldura em balão, baila fantasia, apresentações artísticas e entre outras. As mães que quiserem tirar mais informações, como fazer? Só entrar em contato direto aqui no SESC, ou ligar no número 35992550, e aí entra em contrato com o de nós, que a gente pode estar informando mais detalhes da colônia. Lembrando, quais são as datas do começo, do término? Começa agora, segunda-feira, a próxima, dia 18 de julho, e termina 29 de julho.